Essa música, Quem Vai Salvar Você do Mundo, também é uma dessas melódicas que tem arranjos de cordas, orquestrais, que brinca um pouco com essa ideia de que você pode resolver as coisas. Às vezes o idealismo pode ser nocivo, então ela brinca com esse novo sentido, né? Quem vai salvar você do mundo, quem vai salvar o mundo de você? Que eu acho que é uma ideia bacana, que ficou bem resolvida na canção. Ah, essa música é legal, essa música é bacana também, é uma parceira, acho que nossa, da nossa aluna, daquela jeito meio Clayton. Quase Clayton, né? Um pouquinho, a gente tinha que dar uma folhida pra poder entrar nos estrangeiros, mas tinha o espírito Clayton, maravilhoso, punk rock, melódico. E essa letra é muito legal, quer ver? Ó o refrão, não nos pede detenção, não nos pede gratidão, sabedoria. Que orgulho dessa música. São velhos sábios fazendo o nome, que maravilha. Múmias é daquelas músicas loucas, né? Bem, 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 bem. Eu me lembro, assim, músicas, essa, Múmias me lembra um pouco o Bananas, lembra desse? É, 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 talvez seja mais, é mais, é mais, é, é uma, é, é uma, é uma linhagem, assim, uma coisa mais experimental, né? É. É, 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 uma coisa, uma coisa, uma, tem uma coisa do palco, muito forte, né? Aquele tipo de música que você não espere que ela vai tocar no rádio jamais. Não, não é ideia. Mas é uma música que realça essa liberdade, esse desejo de criar, de fazer coisas diferentes. E falando nisso, ela era tão louca que teve uma época, uma hora que alguém sugeriu que o Faustão participasse dessa música. Vocês não lembram? Eu lembro. Uma ideia de fazer algumas personalidades falando coisas, frases da música. E alguém, algum louco, talvez tenha sido falado muito, sugeriu que o Faustão poderia fazer uma das frases. Ele faria, seria ótimo. Não vingou, não vingou. Ainda. Fica a sugestão. Não, não vingou. Fica a sugestão. É uma palavra também. Uma música minha e tua. Que é uma música... Não é mais de alguém, não? Só minha e tua? Nossa! Acho que não é minha não. É uma letra romântica. uma música que tinha um, e a gente fez uns dois encontros para fazer, essa música ficou nos violões, tocando Mas ela acabou, ela acabou virando reggae, uma coisa meio, eu acho que o Rick fez um baixo nessa música Ah, sim, ele que toca baixo É uma bela canção essa música, eu acho que uma música que eu acho que pegar o violão e tocar ela agora vai ficar muito bonito Essa aqui é com o André É, essa eu interpretei, é uma música no Antônio, não é isso? Não, é mim? Ah, é mim essa música? Parabéns Eu acho que eu comecei, eu lembro de quando ele começar a pensar nessa música, rolar, letra, alguma coisa E aí a gente conseguiu fazer uma parceria com esse grande companheiro, amigo, irmão nosso que é o André Asquista do Sepultura Desde que comecei a carreira, é um cara que sempre tá junto com a gente participando Ele já tinha participado de um disco, do Ninho, do que ele toca, né? É um cara que tá sempre presente É um cara que tá sempre presente E ele tocou no disco também Tocou, né? Ele tocou no disco também Deixou entrar também nessa música E ele é um cara que tá sempre presente, assim, foto e meio, ele faz participação no nosso show Enfim, então é uma parceria muito especial, eu acho que com a presença desse grande guitarrista Tem uma outra coisa contentíssima nessa música, em algumas outras desse disco Foi uma das primeiras vezes que eu gravei baixo, né? Essa música eu tô aqui embaixo É, eu acho que tem mais alguma que eu tô aqui embaixo Ah, nos Facos Plásticos E no... As músicas que eu canto nesse disco, vai Começou essa história de eu tocar nas músicas que o Branco canta Pensando em deixar ele mais vivo durante o show É, que é legal, porque a gente também... É uma característica nossa, eu cantar É legal tocar e cantar, mas também é legal que tá livre pra cantar Eu acho que é importante que nesse disco, nos Facos Plásticos A gente retomou isso de só a gente tocar os instrumentos Que até o disco anterior Eu acho que a gente já trabalhava com... A gente trabalhou com rima, com o baixo, com a noção da guitarra E a gente ali também reinaugurando, né? Essa ideia de não ter outros músicos de fora da banda tocando Eu acho que foi no mesmo disco que eu gravei baixo mesmo É, e eu gravo a guitarra também Eu gravo a guitarra, mas com você eu bato também Aliás, muito bom, o Sacos Plásticos tem um tremendo baixo Aliás, parabéns Aliás, parabéns Aliás, parabéns Aliás, parabéns Obrigado.